Melio garoto, eu sei que isso vai te chocar, mas é que você... Fala pessoal, chaparra aqui, sejam bem vindos a Enfrentando um Peixe de Super Mario RPG, exatamente. Aliás, eu estava indo pro lado totalmente errado, acho que muitos devem ter gritado. O peixe! Então é, tipo, é fácil esse lugar, só que eu fui burrico mesmo, então... Acontece! Acontece, não é mesmo? Qualquer forma, é pra... Na verdade eu não sei porque eu vim aqui só pra batalhar com o peixe mesmo, porque eu quis mostrar pra você o peixe. O peixe... É lá em cima? Eu acho que é aqui em cima. Sei que tem uns ratinhos aqui ainda, que já estou dando umas esquipadas. Isso... É aqui? Eu acho que era por aqui... É por aqui? É por aqui? É por aqui? Sim, eu vim por aqui, exatamente. Só que aí a gente desce no próximo. Isso... É aqui? Eu tenho que sair aqui, exatamente aqui. É por aqui, tem esse ratinho aqui que eu acho que é pra ele dizer tipo... Aqui é o caminho, seu bobão. Tipo, venha por esse lado, eu estou parado aqui aleatoriamente. Venha investigar. Pode ser que sim. Pode ser que seja isso. Mas fazer o que? Acontece. Eu vou sair na mão com essa turma mesmo. Não liga. Você também. Tu, 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 tu... Você também. Tu, 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 tu... E um! Ah, achei que era um SEGUN. Se fosse SEGUN eu ia ficar mais feliz ainda. Nossa, estou errando muito. Mas esses caras estão tirando um de mim, então... Pode ser que sim. Ah, vocês viram que quando a gente termina a batalha Tipo, o veneno se vai Mas é, tem um caninho aqui, ó Simpático, opa, quase Desce, obrigado O que é que? Onde tem esses bus aqui Que me acertaram, por sinal E você, o sombra O sombra, quem lembra do sombra? Isso é referência antiga, hein O sombra Ok Vocês foram fáceis Suficientemente fáceis Como é que tá a minha Ah, estatísticas É, bastante ainda Pra subir de nível novamente Não pise aqui antes de pisar aqui, ó Pise aqui primeiro, a água está sendo drenada, que bom Que bom que a água está sendo drenada Porque agora nós temos, entra filho Nós não temos mais água aqui Ah, meu Deus, os peixes estão pulando Ah, e a gente já sai aqui, ótimo Sensacional É pra cá mesmo que a gente tem que vir Onde tem uma recuperação total e um save point Ali em cima tem alguma coisa que eu gostaria de pegar, mas Meh Fazer o que? É a vida Não é mesmo? Vamos descer aqui Porque sim Onde nós temos um chafre Ah, como é que tá os floor points? Tá tudo cheio Ah, eu me recuperei agora há pouco É, oi Mas ele é O Belome Caramba Isso tudo é uma língua Como assim? Epa A sacada do Belome Vamos, vamos Ok Bom, esse aqui é o Belome Vou dar um super pulo nele Por que não? Tchup Aqui você tem que Acerta o time Eu acho que eu não acertei o time Por sinal Foi meio ruim Lear man É, não vou usar lear man Eu vou dar uns estrovadas Tchup 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 Me esqueci de Equipar coisas Oh Zafega Você vai sair Quarta Cara O babador Ok Senhor muito esquisito Eu vou dar uma super pulo Por que não? Vamos gastar esses negócios aqui Hum Eu fico meio Quieto Você tem que Concentrar um pouco Aqui Pra acertar o ponto certo Onde eu não estou acertando pelo jeito Não era pra atacar com você Um, dois, três E já espantalho vai virar Eu sou demais Fá, 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 fá Ok, espantalho Dois Oh, não Pois é, lembra daquele equipe Que faz a gente não virar espantalho? Pois é É pra isso que ele serve É usar foguinho de fogo Com espantalho Você não pode usar Ataques normais Mas você consegue usar Magias apenas Que não é tão ruim assim Né? Ahn... É, não deu certo Não, não, não aguenta Eu só comi a fome Ok Ih, rapaz, comeu Super pull Eu acho que eu não tô acertando direito Ok Isso vai dar um pulo normal Tirar quanto isso? 55? É razoável É sinistro Ok Eu imagino como deve ter sido sinistro Dormir Ih, rapaz, não dorme não Não dorme não Eu já sou um espantado e vou ser um espantado Ok Nada me aconteceu Falei que eu ia ser um espantado e dorminhoco, mas não Ah, já? Nossa, eu acho que eu tô forte Fui derrotado, mas I don't know where my name Olha, enchente Enchente? Que enchente? O que você está falando, seu bicho estranho de língua esquisitone? Mas derrotamos Bellome com 15 e muitas moedas Enchente? Que enchente? Ele tava em cima de um botão O Bellome estava aqui prendendo a saída de água Espera Isso quer dizer que... Ah, Mario, você ouviu isso? Isso parece ser... Rejete Está vindo, Mario Aperta o botão logo Seus afastados Ah, meu Deus É, por que você não ficou em cima do botão, seu animalzinho? Ah, meu Deus Lá vamos nós Ele podia ter ficado em cima do botão Mas não E é que estamos no rio Eu esqueci o nome do rio Rio Midas Quero uma dica sobre ele? Ah... Não Vai É só a gente ficar, tipo Andando pra lá e pra cá Tem umas moedas sapos A qual a gente não conheceu nenhuma ainda Vou entrar aqui Eu não sei Olha quantos inimigos Olha que coisa divertida Quantos inimigos? Ai, ai, divertida Eu não sei se era pra ter entrado aqui Eu acho que não Acho que eu fiz muito errado Ele ter vindo pra cá, talvez Não sei Red, é Isso não fez praticamente muita coisa, não Só me mandou pra lá E aí eu vim pra cá agora Ah, pra cá Ah, não Era pro outro lado Droga Era ali Ah, droga Era pro outro lado Errei Ok Aquele inimigo A gente não viu Ai Oh É, eu vim pro lado errado Droga Ele me tirou minhas moedinhas Sou infeliz Eu vim pro lado errado Droga Tem como eu voltar pra lá Gostaria de voltar pro lado de lá Lá tem muitas mais moedas Muitos mais Né, pelo jeito não, né Pelo jeito não Tinha uma flor que eu perdi Nossa, não tem nada aqui Ah, vou pra cá Uh, tem caminho pra cá Eu quero Caminho Uh, aqui tem uma flor Ótimo Mas dá pra você pegar duas flores aqui Se eu não me engano E muitas moedas pelo jeito Eu acho que aquelas moedas Que o bichinho tá tirando São minhas agora Não sei Espero que sim Estamos tacados aqui E aqui eu acho que é o finalzinho já, né Sim, é o finalzinho Ui Divertido E agora estamos no barril Esse é o cara de explicação Porque eu não lembro Ah, explica No caminho vai juntando moedas Ok Você vê o tubo é o buro Pra não bater Certo Você bater Você muda de lado Exatamente Você tá pronto pra ir Vambora Tchu, tchu, tchu Se o peixe pegar suas moedas Ih, rapaz Tem peixe aqui? Ah, não gosto de peixes Ah Eu devia ter ido pro outro lado Infelizmente Eu devia Continuar ter ido pro outro lado Bom, vou É, vai pra cá Isso Isso Tem mais Tchu, tchu, tchu Vamos pra lá Tchu, tchu, tchu Tchu, tchu, tchu Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Ah, qual é? Hum, hum Tchu, 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 tchu É, eu vou ter ficado pra lá Droga Pegou o caminho errado Agora pra cá Tchu, 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 tchu Pula Isso Ah, droga O caminho do lado tinha mais Hum Feliz Opa, o negócio acelerou aqui Ah, droga, errei de novo Só tô fazendo errado Acertei Que bom que eu não vejo peixes É, apontou ele pro outro lado Ué, eu não vi nenhum peixe Ainda Ah, droga, fui pro lado errado de novo Agora eu vou pro lado certo Esse é o lado certo Fui pro lado errado de novo E isso aí, não tinha nenhum peixe Estranhamente Não foi divertido, ganhou 29 moedas Troca as moedas Ganha por moedas sapos A primeira vez é um bônus, uma moeda sapo por 60 Ok Isso não é o suficiente pra trocar Tenho poucas moedas Guarde isso Um casco É, exatamente, pode tentar ir novamente Por esse trampolim Uma apontação vem em 29 A gente volta desde o começo Sorrisinho Eu não quero tentar não Obrigado, tio Eu quero equipar meu casco Knock, knock Knock, knock Martelo Casco Knock, knock Sensacional E fazer o que Aquela salvadinha Marata Cadê aquela salvadinha Marata Yey Reubidas E vamos sair Ui Temos a Lagoa Girino Olá Lagoa Girino Ah, é aqui que a gente tinha que vir Falar com Ok Tu, 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 tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Oi O que eu vou checar Melhor é você Ah, eu soube da sua aventura que você esteve com o Super Mario Derrotaram o Demolome, não é? Foi Nossa, ele já soube Viu, Mario As águas trazem as notícias do mundo Para o povo Ah, não, pega o que tá falando Exatamente É o coisa que eu tava falando Foi mal Mas as águas têm as notícias É o Super Mario de verdade Ei, pessoal Olha aqui Ah Olá a todos E são girinos Não parece nada do que eles dizem aí Ei Falaram que um sapo não é nada na sua frente Pode fazer uma demonstração Ah, pulo Uau É, eles ficaram felizes Olha, gafunhoto O que há? Mais aí Vovô O Mario me ajudou Oh, eu sei Você Aquela cachoeira Foram vocês que fizeram correr de novo É Ai Viu Vai mais pra cima Ah, o que? Tem que dar a impressão que eu estou flutuando aqui, ok? Ah O que? Ah, é o Frogfussus Olá, Sr. Frogfussus Ele tá numa cordinha Ele tá com o Lakita Ele tá com o Lakita numa cordinha Ah, como vai? É o Mario, eu presumo Só foi o Fuchsus Então veio consultar a minha sabedoria, não é? Eu estava esperando Sim Os velhos sabem Podem Os velhos Eu não sei falar direito Desculpe É a idade Ok É literalmente o Lakita É Mas como eu fui rude Vamos conversar em minha suíte Siga-me Até aqui Vai idiota, dá a volta Ok Girinos Apareçam agora Sim Façam uma ponte pro Mario Vamos chamar o Lengash Ok Temos uma ponte de Girinos Por que não? E aqui é a suíte Olá, suíte Ah, sim Venham Ao meu santuário Pra tirar da minha sabedoria Tu 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 Vejamos Esse Smith Tomou conta do castelo de Bowser Hum Ele foi expulso De uma vez Mario salvou a princesa Mas também foram arremessados Mas, oh Quer saber a verdade? Totsu não está longe Ah, todos foram arremessados Quando O crazy caiu Ou É, pera Nossa Paciência, jovem Irei explicar Assim que aconteceu Ok Você foi ao castelo do Bowser Como todo game Ok Após a luta Justo na hora de libertar Sua amada princesa Uma gigantesca espada Caiu nos castelos Vindo a direção do céu Sim, foi o que aconteceu Brum Caiu no céu O choque fez os três saírem voando Bowser e todos se perderam por aí E E Você está procurando uma bela princesinha Mas o Smith o atrapalha Ele já escolheu seus generais pelo planeta Mech Que vocês derrotaram no caíno dos gomelos É um deles O mais fraco Ih, rapaz Aí viram outros ainda mais fortes Estamos perdidos E o que era aquela estrela gigante Achamos isso no reino Estrela Muito interessante Uma lenda diz Que os grandes magos Viram estrelas cadentes Quando morrem Fiquem atentos A estrela será fundamental Para acabar com o Smith Surgirão mais Ok Viu uma coisa? Quer recapturar? Ah, não Obrigado Saquei Nosso destino está em suas mãos Não é assustador? Um pouco Isso já está ficando muito sério É muito diferente das outras aventuras, Mario Perto desses caras, Bowser não é nada Mario, você não viu tudo Isso é à toa, entende? Nessa aventura você irá com o Mario acompanhado Ah, vovô O que você está dizendo? Sou só um girino comum Não uma aventura pra mim Hum Melio, garoto Eu sei que isso vai te chocar Mas é que você Não é um girino É o que, homem? O que? Eu estava sentado Num dia de chuva Comendo meus grelhos Quando vi boiando na água Um cesto com uma mensagem Naquele cesto Havia O que nascerá há poucos dias Havia um nome Melio escrito lá Eu fiquei com tanta pena De ver um pobre bebê fofinho jogado Que resolvi adotá-lo como meu neto Mas ele não era Uma bolinha fofa O nível de magia do garoto é fora do comum Daí percebi Que ele só pode ter vindo de muito longe Vovô quer dizer que eu não sou um girino? Eu amo Uou Melio Não é hora de chorar Um inimigo poderoso está atacando Ajude o Mario E com certeza você Acha sua família Uau Quem poderia imaginar Ei Mario Faça o garoto treinar a magia Eu nunca vi um poder como o desse garoto Leve-o sim Mas é claro Vovô Eu não irei chorar Derrotarei o Smith com o Mario E acharei minha família Sinto um general atacando a cidade rosa Bem perto daqui Rápido Vão até lá Precisam da sua ajuda Iremos Para lá Tudo vai ficar quieto Exatamente Queria fugir as tristezas comendo Ah torta Esqueci De tudo que é triste Te darei uma coisinha pela torta de grilos Já sei Vou entregar uma arma Que eu usava quando lutava Ok A vara sapo Pode te ajudar muito Não esqueça de equipar-se Uhul Ganhamos a vara sapo Vai parceria de rosa melhor Boa sorte Tem nada aqui Solami Redor Ei rapaz Pera Eu preciso notar essa Tirar aquela fotinha Malegna Ok Importante Assim Equipe A vara sapo Agora o Melo tem Uma arma Nossa aumenta pra caramba esse ataque hein rapaz Tchu 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 Ah Parece assim Tchu 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 Ué por que que eu não fui Ah porque eu apertei o botão errado Simples Por isso que eu não fui Se eu não me engano aqui tem uma lojinha Bem vindo ao Bargerino Exatamente É eu não tenho É Eu não tenho cartão ainda Drink do sapo 30 HP por grupo Uh Vou pegar uns Dois Por que não Tu tchu tchu Eu não posso pegar mais pelo jeito Império das moedas sapos É a primeira vez que aparece aqui Aham As moedas verdes que aparecem São sapos A gente pode trocar por coisas Tipo itens E Equipes Exatamente Ok Tu tchu 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 E se eu não me engano Desse lado de cá Tá o negocinho das músicas Que é onde eu quero fazer o Barger Knight Cadê? Opa Oi Eu sonho com isso Me tornar um compositor Espero Exatamente Uma música boa Sol, la, mi, ré, dó, ré, dó, ré Sol, la, mi Ré, dó, ré, dó, ré Exatamente Eu amo essa música Ok Rio Música Vá pulando os girinos Eu não lembro onde que é o dó Deixa eu falar com o tio aqui Acho que tem um save aqui Exatamente Oi Sou compositor Tosfski Quero compor a maior clássica Exatamente Esperação Quero uma rápida aula de música Sim Por favor Cinco linhas Entre a segunda e a terceira do topo Está o dó Entre a segunda e a terceira Ah tá O dó é no meinho Tá Para cima é dó, ré, mi Ok Para baixo é dó, si, lá Ok Saquei Já saquei Então para cima é dó, ré, mi Para baixo é si Ok Então vamos tocar a musiquinha Que a gente aprendeu ali Né Que é sol Pera Então é dó É dó Si, lá É dó Ré, mi Fá, sol Ah pera Pulei Pertei o botão errado É Dó Não Entre a segunda e a terceira É aqui mesmo Dó Ó droga Ah Ah Dó, ré, mi Fá Não Pera Ah Dó, ah Pera Ah Dó, si, lá Só É Dó Dó, si, lá Só Lá Ah Si, lá Sol, lá, si Sol, lá, mi Dó, ré, mi Ah Ré O dó Tá ali no meio É Dó, ré Ah, dó de novo Dó Agora é dó, ré, dó, ré Dó Ré Dó Ops Não foi meu botão Dó E o ré ali de novo Tu, 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 tu Ré Será que foi? Tu, tu, ti Tu, ti, tu Acho que acertei É isso Este é o melhor dia que eu estava procurando Obrigado pela explicação Ok, obrigado Ganhamos um autocard Ok Caso queiramos juntar a canção outra vez Ficarei feliz, ok Até mais Ok, ele está muito feliz Mas a gente conseguiu acertar a canção Uh, a gente ganhou o cartão da lojinha Ah, não, 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 não Sai Não, não Errei Errei Não Sai Sai, 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 sai É, isso não fez nada, obviamente Apertei a pedrinha errada Tu, 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 tu Tu, 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 tu E você agora, fio? Ah, tá Ele não diz mais nada Eu acho que vai mudando Dependendo da época aí Mas agora tem o cartão Vamos ver o que tem na lojinha com o cartão Ah, o que quer? Ah, você parece ter um autocard Ok Temos um Elixir Só isso Elixir Ah Né Não quero nada não, obrigada Tio Aqui aumenta também? Não, aqui é só É, não tem nada Então vamos para onde ele falou para irmos Que era na cidade da rosa, não é mesmo? Mas eu acho que É, a rua rosa está aqui Acho que a gente vai ter que ir na rua rosa primeiro Pelo jeito Exatamente Proibido andar nos blocos Se ficarem azuis Ok Mas eu acho que a gente vai fazer isso no próximo episódio Pelo jeito Vamos voltar para Farofusos Porque eu Eu sou estrisito Por que que eu saí daqui? Não sei Essa musiquinha é legal Tu, tu, tu Aqui é uma música diferente? É um pouquinho Tu, tu, tu Tu, tu, tu Você está aqui de novo? Não, você não está aqui de novo Mas é isso aí Eu vejo vocês no próximo episódio Super Mario RPG Obrigado por assistir Chiquem Valeu Falou Tchau 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 Tchau